Fala aí galera, beleza? Como que vocês estão? Ah, então gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o sono, né? Como ter um sono adequado, os benefícios do sono, né? E enfim, dar uma abordagem, uma visão geral sobre o sono, por que a necessidade dele e tudo mais, ok? Então bora pro vídeo. Antes de começar, né? Aqui atrás eu tô aqui com o básico sobre o sono, um sono adequado, né? Porque também não guardo tudo, né? Todas as informações. Mas então por isso eu vou estar olhando aqui pra frente de vez em quando, ok? Não é muito difícil saber por que a extrema necessidade dele, né? Porque não à toa, um terço da nossa vida nós passamos dormindo, né? O sono, ele tem uma propriedades fundamentais pra manutenção da nossa saúde, pro ganho de saúde, para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, enfim, tem inúmeros benefícios e ele é realmente fundamental, ele é essencial para a nossa vida. Alguns pilares de um bom sono, de um sono regenerativo, de um sono profundo, é dormir o mais cedo possível, né? Hoje com o mundo moderno que nós estamos, com diversos estímulos tecnológicos, compromissos, né? É bem difícil seguir essa regularidade, mas o quanto mais cedo você conseguir dormir, melhor será pra você, pra sua saúde, pro seu corpo. Por exemplo, ao invés de dormir de madrugada, se for dormir meia-noite, já é um avanço, já é um passo à frente. Se conseguir dormir 11 horas, já é outro passo à frente. Se conseguir dormir 10 horas, 9, 8, enfim, né? Nem a rotina de todo mundo se encaixa nesse aspecto, mas o mais cedo que você conseguir dormir, é melhor pra você, porque isso vai regularizar mais ainda os hormônios. Tem hormônios que, geralmente, o horário ideal pra ele estar tendo o pico de produção dele e tudo mais, é em torno de meia-noite, uma hora da manhã, tem gente que essa hora tá acordada, né? Um de outro, é sem problemas nenhum. O problema é levar isso como um hábito de vida, como um estilo de vida. Eu procuro dormir entre 9 e pouco, 10 horas, mas tem dias, principalmente na outra semana, que eu vou dormir 11 horas, meia-noite, às vezes até de madrugada mesmo. Mas é aquele negócio, faz o que tá ao seu alcance, procura fazer o melhor que você consegue, beleza? E ainda mais dentro do sono, que é algo gratuito, né? Algo que não tem gasto. Então, quanto mais você investir nele sem desperdício financeiro, melhor também será a sua saúde, ok? Outro pilar pra ter um sono de qualidade é você manter uma regularidade também no horário que você acorda. Mesmo que você mantenha a regularidade no horário que você vai dormir, se um dia você acorda 4 horas da manhã, outro 8 horas da manhã, outro 10 horas da manhã, isso vai desregularizar o seu ciclo cicardiano, que é um dos responsáveis aí pra uma saúde infalível, pra uma saúde plena, e enfim, pra realmente vitalidade, prevenção de doenças e tudo mais, né? Outro pilar pra você ter um sono de qualidade é o ambiente em que você está inserido. É pouco provável que você vai ter um sono de qualidade dormindo durante o dia. Nós fomos seres criados pra dormir à noite, né? Ter o hábito diurno. Então, um sono, seja 7 horas de sono, 8 horas de sono de dia, vai ser totalmente diferente do que 8 horas de sono à noite, entendeu? Então, procura manter essa regularidade também, né? Do horário que você vai dormir, dormir mais de noite do que de dia. E manter um ambiente saudável pra um sono de qualidade. Manter uma higiene de sono, né? Como as principais autoridades falam, que é manter um quarto escuro, um quarto em silêncio, um quarto com temperatura agradável, enfim. É pouco provável que você vai ter um sono de qualidade dormindo de dia, com a janela aberta, com um som de carro passando, anunciando propaganda de loja ou som de música. Enfim, né? Isso vai prejudicar demais no médio e longo prazo. Como já falei, não tem problema fazer isso aí em 5, 10% do tempo. O ideal, lógico, é conseguir manter o máximo possível os hábitos saudáveis de vida, né? Mas, como estilo de vida, você não deve levar esses hábitos, né? Essa rotina. Outro pilar, né? E que geralmente é o que o pessoal mais se atenta, é ter um colchão e um travesseiro de qualidade, né? Não adianta você também não ter esses produtos de qualidade. Mesmo que eles sejam caros, pense no médio e longo prazo. Colchão que dura 5, 10 anos, Então, mesmo que você gaste agora, com certeza é um investimento que você está fazendo na sua saúde e que vai realmente dar uma diferença gigantesca no médio e longo prazo, ok? Forma geral, né? Procura manter esses hábitos, esses pilares de um sono de qualidade, um sono regenerativo, em cerca de 90, 95% do tempo. Se possível, até 100%, né? Dependendo da sua rotina, se você é uma pessoa privilegiada, profissionalmente, pessoalmente, enfim, né? Procura manter o sono porque um terço da nossa vida nós passamos nele, então não podemos passar esse um terço da nossa vida de qualquer jeito. Temos que procurar passar da melhor maneira possível, da forma mais saudável possível. E com isso, tendo um sono de qualidade, um sono regenerativo, um sono profundo, além do sintoma, né? Digamos assim, mais perceptível, que é você estar descansado, você ter ânimo durante o dia. Existem inúmeros outros benefícios, né? Que eu vou abordar no decorrer dos próximos vídeos. Enfim, né? Vou estar encarcalando aqui alguns assuntos, mas, de forma geral, né? Como eu já falei, regularização de hormônio, ajuda no emagrecimento, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, de Alzheimer, de perda de memória, né? De problema de concentração, de hiperatividade, de hipertensão, enfim, inúmeros e inúmeros benefícios que um sono adequado tem, né? Então, basicamente, o vídeo de hoje é sobre isso, uma visão geral, uma abordagem geral sobre um sono de qualidade, um sono adequado, né? Procura sempre ter esse sono de qualidade. Existem alguns produtos, alguns suplementos nutricionais que potencializam a qualidade do sono. Vou deixar aqui embaixo o link de algumas empresas, né? De suplementos nutricionais de qualidade, de pureza, com ótima relação com os benefícios. Se você tiver interesse em adquirir, os links estão aí embaixo. Mas, de forma geral, seguindo esses pilares, você já vai ter avançado aí uns 80%, 90% na melhoria da qualidade do sono, entendeu? Então, esse foi um vídeo mais geral. Futuramente, eu vou estar abordando especificamente sobre cada pilar, sobre cada benefício do sono e também sobre cada suplemento nutricional que potencializa um sono de qualidade, ok? Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha com seus amigos, né? Pra saber a importância do sono na nossa vida. Se você não gostou, deixa nos comentários também por que você não gostou, onde que eu posso estar melhorando. sou sempre aberto a ouvir as críticas construtivas, ok? Pra poder sempre estar melhorando e entregando um conteúdo de melhor qualidade pra vocês e agregando cada vez mais valor na vida de vocês, principalmente, com um dos principais pilares da vida humana, né? Que é a saúde. Sem saúde, pouco importa a quantidade de dinheiro, quantidade de amigos, né? Que poucos hoje realmente são amigos. Mas, enfim, né? Saúde é um pilar fundamental aí pro nosso dia a dia, beleza? Espero que você tenha gostado. qualquer dúvida, estarei à disposição aqui nos comentários, no meu Instagram, que também vai estar na descrição, ok? Só me contactar lá na medida do possível e eu estarei respondendo e ajudando vocês, tá bom? Muito obrigado, sucesso pra vocês e até mais! e aí e aí